Olha aí, coleguinhas, estamos fazendo a limpeza do chiqueiro. Estamos limpando, estamos aqui na luta, trabalhando, fazendo a limpeza do chiqueiro para ficar tudo limpinho. E eu estou cansada, estava aqui pegada. É ele tirando e eu varrendo, juntando, para ele carregar. Aqui é assim o nosso trabalho, nossa luta. Para vocês terem uma ideia, mostrar a vocês, para vocês terem uma ideia da luta, do nosso trabalho aqui. Só temos, fizemos, ajeitamos a criação, só temos, todinha para a catinga, só temos outros aqui para a munguinha, os cabritos. E agora estamos na limpeza, comecemos ontem, não terminemos. Aí hoje é que estamos aqui, terminando. Terminando. Olha aí, ó. Deixando tudo limpinho, ó. A minha resta vai para o vídeo, vai mudar assim, ó. Para vocês terem uma ideia, é muito trabalho para mim, mas esse velho, para nós dois. Meu neto vem, final de semana, fica aqui com a gente, ajuda, mas aí ele tem que trabalhar, né, para comprar as coisas dele, né. Se nós ficar todo mundo aqui só, lutando com os bichos, não dá para manter de tudo, né. Rapaz solteiro, mas ele precisa de batalhar, né. E aí tem que ser nós dois aqui para ficar aqui. E aqui é a roça da minha filha, a roça de Josiane, aqui. Aí nós temos que cuidar daqui e cuidar da minha. Aí aqui nós estamos fazendo a limpeza daqui. Aí vamos ter que, quando chegar lá, ir para outra roça. Uma hora dessa a gente está aqui na luta. E aqui vai tomar o espaço da gente todo. O espaço da gente é tomar tudo bem aqui, nesses trabalhos da gente. Botei lá na juremã. Não pode deixar aí não, mas os bichos não estragam a vassoura, viu. E assim, coleguinhas, olha meu barreirinho, ó. Secou, não tem mais um pingo de água. Um pinguinho de água aqui. Nós temos que terminar aqui. Nós vamos para ele vir com água na moto, numa caixa. A moto da gente deu prego também. A gente foi buscar ontem. Sem a moto aqui fica muito ruim para nós. Mas ruim, ruim mesmo. Aí agora, ó, secou o barreirinho. Não tenho condição de botar uma hora de máquina aqui. Uma hora de máquina nele ia ajudar muito. Porque juntava mais a água, né. Mas os bichos não estão prestando para vender agora. Agora mesmo não estão, né. Porque se tivesse, eu vendia aí umas cabeças e botava uma hora de máquina aqui. Mas a máquina veio para aqui numa época que a gente está sem o dinheiro para botar, né. E assim, as batalhas da gente, né. As nossas lutas, né. Mas tudo pertence, tudo tem o tempo certo, né. Tudo tem a hora, a hora certa, né. E Deus está no comando de tudo que é nosso. O que é meu está tudo nas mãos do Senhor. Ele sabe o que fazer, ele sabe a hora certa. A gente só precisa manter a calma e paciência, né. Não adianta a gente se desesperar. De jeito nenhum só. Entregar nas mãos do Senhor, né. Que tudo seja feito à vontade dele. E aqui eu encerro esse vídeo. Tchau, tchau. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Tchau. Tchau.